Fala pra mim, fala pra mim, o que vocês querem ver? Ó, 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 tranquilidade, tal que no esti A mina dá pra todo mundo, não é talvez ela ir host Tranquilidade não, tranquilão A mina dá pra todo mundo, não é talvez ela fala não Calma aí, eu vou levar suave, é aqui na base Tranquilidade, parceiro, não fique com a minha casa E tá ligado que é guerra, também é dor Olha o tamanho do teu inspirador Caralho, nena, ó, eu sou simbórico, se ficar em coma Nem precisa de aparelho respiratório Que puta que pariu, você consegue respirar Mas você não consegue chegar em me ganhar Que bagulho é muito sério, é de você eu não vou ter dó Tu vai falar até os papai de W, mas eu vou te ignorar Nena, porque tu usa crack, vai falar pra caralho E eu vou clicar na tua WhatsApp Para, que até foi o cara Bagulho é muito novo, mano, assim se compara E se compara, na verdade, para Aqui eu sou Barcelona, você é tabajara E pega a agujona, ela entorrala Caralho é muito doido, e a merda você exala Diretri de resposta, agora eu decido o segundo Você me fica em luz Vários papos de respiração de mulher Pra mim no freestyle, você não passa, José Mané Tu foi parar no hospital com todo respeito Insuficiência cardíaca, porque tu engasgou com o próprio benço Não consigo respirar, tá louro na tua garganta Menor, tu é prago pra caralho, de que que adianta? Menor, a moral eu sou te dizer Não pego mulher, mas nem lias e junto quer te fortalecer Aí menor, então vai, vê se sai Pra mim tu é faca ou pra caralho tua casa cai Meu benço é maior do que nego drama em chama Você é de mãe de santo, chama, chama, chama Aí menor, pra mim tu é cuzão Tá com a caralho bagulho de espanhol Meu amor não sabe na missão Só que tua mãe tão gorda Parece frigideira Ela não é espanhola Pega a Europa inteira Aí menor De tão obeso que é Você sabe que eu sigo de fé Você tá rindo pra caralho com esse benço Tá assustando Porra, parece nego drama pegando santo Segundo round, mais 45 segundos MC que luxo DJ Aí Chega o drama com o meu Ó Assim chegou pros menor todo Fortaleceu o Nasher aqui no boquete Agora vamo abrir uma enquete Pô, na papo reto falar pra tu Fortaleceu os menor Na tua hora e deba teu cu Aí menor Olha como que tu vacio Eu chego lançando aqui 100kô Magrinho pra caralho e menor ninguém te atura Tu só mata tua fome e é pro que aditem na jura Um bargoinha escaripo leva pra fazer farofa O p*** aí sabe que tu tem uma coisa De frota pra caralho, mas não é que eu tô tão de galo Vem de longe pra caralho, pra perder em São Gonçalo O bagulho é sério, tu gastou dinheiro à toa Eu provo aqui que tu nem é uma boa pessoa Deu o John, deu o John Porra, ele é na tua cara Que tem síndrome de down Aí, menor, deu o John Don, 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 ajoelha e faz um boquete bom Segundo round, direito de resposta Valeu, 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 valeu Então, que nem só E tem um papo de santo, né Tranquilidade, tal que noite hoje tua casa cai Que bagulho doido, né Até o santo tem pai Porque tem pai de santo e o reta é o canto O bagulho que é doido e hoje eu te espanto Você não tem talento E a rima governa O talento não existe igual pra figura paterna Bagulho é muito doido e vem pro vivo E tá ligado que o parceiro reta por canto O bagulho também Não quer falar de fortalecimento Mas tu trouxe o tonal que tua foda até caiu no esquecimento Ela nem lembrou menor e nem botou no calendário Bagulho é muito doido Tá mais otário, tá só Vem comigo, tá ligado? Eu vou rimando Olha o teu nariz, vela Você tá segurando a respiração? Tá me deixando sem ela Um segundo pra eu respirar Porque eu não consegui Você tá ligado, meu mano? Aí você tá ligado Que eu sigo te amassando Nela Tu deu vários papas aí Que eu nem te entendi E vai vir no terceiro Que eu vou te quebrar no fico Que é falar de espanhola Vem lá, deixa eu falar Tranquilidade Que parceiro eu vou te assassinar Espanhola Tem Brasil A rima que é vida É mais feio que o pai de Jôs Competir nas Paralimpíadas Eu que cheguei aqui Eu peguei o burro cantando Porra Na minha esquerda aqui tá John, família Minha direita tá Knuch Então John e Knuch Knuch e John Barulho quem gostou Da rima do MC Knuch Barulho quem gostou Da rima do Freestyle Do meu mano John Barulho MC John Kinnuch Rapaziada Sem sacanagem Vocês estão Não, não Moral Não, vou pedir de novo Não, sabe por quê Porque eu quero ouvir o barulho Quem quer ver o terceiro round Kinnuch Aí PC não O terceiro round é mais fraco Que o MC Não Vou votar de novo Barulho quem gostou Da rima do MC John Kinnuch Kinnuch Aí vocês tanto sacam Barulho pro MC é mais fraco Que o barulho pro terceiro round Vão pro alto Você que gostou do Freestyle Neu mano John Vão pro alto Kinnuch Barulho o terceiro round Vai que vai família Assim você que faz É muito feliz Ei, ei Ei, ei Não é espanhola não Eu mando Porque também não sabe que a pegada é de africano Barulho é doido Tu tá fugido, pode responder que eu vou acabar contigo Tu tá com o pai de geral, minha nossa, é brincadeira Tu é mais chato do que vizinha fofoqueira Mano, a verdade é lua e crua Que que tem a ver a vida do meu pai junto com a tua? Aí, na moral, vida do meu pai, tua casa cai Vida do meu pai não, mas espera, de pai Caralho, eu não entendi Calma, tem que ter essa sincronia pra você fazer esse frio Caralho, mano, eu brito com champanhe Que pai, o que tá dormindo todo dia com a safada da tua mãe? Aí, na moral, a moral é a noite Tu vê o meu pai todo dia na tua cama de noite Meu pai dorme com a minha, sigo no improvisado Ele é meu otário, meu pai com a tua, tá bem acordado Você tá ligado, na moral? Ele nunca dorme, bagulho é muito doido Rap, bom, sobre os confortos Tu quer falar de pai, mano, isso é brincadeira Não tem mais que morro, julho, mano Vim que minha mãe é a maior guerreira Aí, na moral, um só caminho Homem foi um mil suficiente Tu fala, criador, homem só assim Olha só, sigo na resposta Uma guerreira e trabalhadora pra criar um filho bosta Porra, meló Aí, não dá pra entender Você tá ligado, Dino Shimena? Vai se fudir Então, mãe, que desistão, mano Você acha que é o bicho? Ela que diz alguma coisa Não você, misilixo O bagulheceiro Você acha que é o brabo? Ter fã com o pacaralho é uma merda de São Gonçalo O bagulho é uma merda de São Gonçalo O bagulho é uma merda de São Gonçalo O bagulho é uma merda de São Gonçalo